Olá, meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, olha só, estou aqui na região de Xixá 2, município de Batalha, Piauí. Estou aqui sentindo a casa do nosso amigo Nonato e Dorinha, portanto, como você viu no outro vídeo, a pescaria lá com o Nonato, de repente olhou assim, tinha uma italiana numa árvore lá seca, e aí, quando a gente gravar esse vídeo, tirando aquela abelha, porque com certeza vai ter mel, e aí dormindo aqui para fazer mais esse registro aqui com o nosso amigo Nonato, tirando uma abelha dentro da água, agora imagina, abelha, claro, é uma árvore que secou dentro da água, e a italiana abelha veio e fez seu ninho, não sei nem como posso dizer o nome, é, bom, pensa uma hora a dia lá, e aí, vamos para lá. Não é muito fácil fazer gravação de tirando abelha, porque, principalmente essa abelha que é tirada aqui na floresta, que é de fogo e fumaça, e é muita aventura, é muita adrenalina, qualquer hora nós podemos botar você para correr, e são milhares de abelha que se reúnem para botar a gente para correr. Eu já gravei alguns vídeos, nem deu certo publicar, porque o vídeo ficou muito cortado, muito... Bom, no entanto, desde já acompanha aqui o vídeo, você vai ver como é que vai ser, é longe, é distante aqui de casa, mas vai dar certo, tudo dá certo, muito obrigado, se inscreva no meu TV Cultural Chico, você vê se eu gostei e acompanhe o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Conforme eu já gravei um outro vídeo, que é da pescaria, nessa mesma região aqui, e aí a abelha, você não tem que dormir de noite pensando nela, porque se não tirar, já vem outro e tira, né? É. Aí tem uma previsão nesse verão agora, no see, também de agosto, eu vou tirar mais ou menos 20 abelhas nessa região das montanhas aqui, né? É, se Deus quiser. Que é o famoso mel de fumaça, né? Mel de fumaça. que muitas pessoas gostam pela questão de ser 100% natural, ser natural mesmo ela tem que buscar o néctar o que ela faz, o mel direto nas florestas mesmo no mato, nas folô no entanto que para garantir esse mel, é só mesmo o mel da fumaça, que tem que fazer o fogo com a fumaça embebedar elas que é o período que tira o mel e tem algumas situações que bota a gente para correr, tu já avisou aqui que aparentemente ela é valente né, é valente mas mesmo assim, é possível ter mel mais tarde é possível, é mesmo mas tu nunca desistiu, não assim, de um rapaz aquela ali, rodão, não, nunca desisti não é mesmo, porque tu sabe que quando a gente fala que manda aqui naquela carnauba ali, ela já velha assim umas 500, é mesmo, ou seja parece que é humanos que nem a gente, elas sabem muito bem que é roubo né, que é furto né é muito demais, e ainda mais quando ela está com fio ah, os fios né é, que quando elas estão com fio elas são valentes, mas quando elas têm mel elas não mexem muito com a pessoa não ah, certo, é protegendo os filhos né é, protegendo os filhos bom, aí no entanto agora vai tirar aqui as folhas que é a folha de carnauba as palhas inclusive muito em breve tu vai começar a trabalhar os carnaubais aí né se Deus quiser começar amanhã amanhã né que é, vai um derrubando as folhas aqui as palhas, aí vem outro embaixo apanhando só sei que é uma luta muito pesado e perigoso porque é meio complicado aí tem as cobras e de vez em quando também acha mais abelhas por exemplo, mexendo nessas palhas aqui poderá lá por trás ter uma abelha e aí só vê só a carreira de mim no meio dessas florestas aqui ó então é um maribondo mesmo né é, né, é bom correr com medo não se arranja energia que vem não sei de onde não é não você pode ir até capionga se meio cabisbaixo mas quando uma abelha corre atrás ou um maribondo até mesmo um boi, uma vaca rapaz você arranja energia no corpo que pula em cima de cerca de arame que nem vê no entanto aqui são as carnaubas que é uma das riquezas naturais do norte e nordeste aqui na região do Piauí muitas pessoas sobrevivem nesse período de verão com o extrativismo da palha dessa palha que tira, extrai o pó desse pó ele diz que é feito até peça para avião é batom, é produto de cosmética, enfim ou seja, faz muita coisa a partir do pó dessas palhas aqui portanto é considerado das riquezas naturais e é também o ouro verde do norte e nordeste do Brasil só sei no Piauí, deve ser no Ceará, Maranhão não sei se tem as carnaubas parte do Brasil tem os carnaubais que é essas lindas palmeiras com seus leques arredondados decorativa e muito bonita além disso tem um fruto que é a carnaubinha ela é adocicada muito parecida com uvas passas no sabor e no aspecto gente, é incrível sempre gostei de fotografar, de filmar claro, tem um canal no Youtube todo mundo sabe, me acompanha desde já, muito obrigado mas fazer isso daqui é uma coisa assim minha é uma coisa assim de dentro de mim embora não tivesse vídeo fazendo vídeo eu sempre estava fazendo lá fotografando eu sempre acompanhei esses movimentos esses eventos através da fotografia aí depois que descobri que facilitou a compra da filmadora celular que grava aí só me apaixonei mais pela ideia de registrar, de fotografar de levar até você essas histórias esses conteúdos de vida no campo de vida na roça dessas lidas de pessoas que batalham que lutam em busca do pão e do alimento ou seja pescando caçando tantas outras atividades rurais a qual eu desde muito cedo comecei a registrar em fotografias a qual tem um mar de acho que 20 mil fotos sei lá e agora muitos e muitos milhares e milhares de vídeos no Youtube compartilhando com vocês essas essas andanças essas lidas essas histórias do nosso povo da nossa gente que faz acontecer e que nos ensina nos dá essa lição todos os dias que a vida é isso é simplicidade não tem pressa pra que tanta pressa se um dia a gente vai querer voltar olha só como é que é as coisas mas vou mostrar aqui como é que faz aqui o facho, né? dentro tem as palhas secas e por fora as palhas verdes e as palhas verdes que vai dar mais aquele efeito da fumaça você botar só as palhas secas queima rapidão e cadê a fumaça e a ideia aqui gente é tirar a fumaça quanto mais fumaça melhor que é pra deixar as abelhas tudo um pouco lelê né Renato? é bem distante bem beba a gente chama aqui de beba mesmo, né? é lembrando gente que depois de meia hora ela se recupera tudo novamente só que depois de meia hora a gente tá aí em casa já tu acha só esse facho dar ou tem que fazer mais um? só esse daqui só um? só moço eu tô achando pouco demais ainda mais que lá dentro d'água vai que o facho cai dentro d'água aí mas qualquer coisa tem outras carnavalas por perto, né? pois é que dá quando tem que eu tirar a rabeira eu levaria uns 5 fachos até no caminho que eu ia correr eu botava fumaça pra não ir por lá entendeu? aí bota na cabeça na ponta de um pau aí tipo uma vassoura com a mão mesmo é com a mão mesmo ah, certo e a roupa que tu vai vestir só lá, né? é só lá ah, entendi pois tá certo e acompanhe o vídeo tá certo tchau tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora! Tomara que pegue em cima da minha bolsa. Bom dia. Obrigado. Eu vou passar dentro do fogo, dentro do fogo. Olha a minha daqui porque eu tiro dois cinco a oito num dia. É mesmo. Porque sou manso, é? Eu vou entrar também em água dentro do fogo esquerdo. Remar que eu vou me dormir em água dentro do fogo de luz. Eu vou passar lá. Eu faço o maco pôr para tomar esse bicho. Eu vou passar aqui depois. Então, eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. O plástico caiu dentro da água, mas está tirando não? Sim, sim. Acontece, né? É. Eu acho que foi promessa das abelhas para cair dentro da água. É que não parece de muita fumaça não, Chico. Não, né? Não. Não, né? 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 Deixar, mocha inter na fauna Internet Nessa letra em todas as regiões aqui, Norte, Piauí. Nesta época eles começam a melhorar a renda, é a procura de abelha. Aí vende o mel, vende a cera, e assim melhora a renda em casa. Já serve para comprar arroz e feijão, até mesmo querosene, para no dia que faltar a eletricidade. É isso, mas está bem limpinho. E assim vamos para casa. É, nem para sentir o doce. Aí, olha. Aqui tem algumas gotas de mel. Tem. É, porém muito pouco. Isso aqui já tem um pouco, né? Tem. Ah, certo. Bom, no entanto, que deu pelo menos para ver a cor do mel. Tem algumas situações que a gente não vê nem a cor do mel. Aqui está o segredo, aqui está também a saúde, que elas fazem com tanto carinho e que se for filmar elas fazendo, elas não fazem, se escondem. Um dia da caça. Do caçador, né? Mas você já chegou a tirar a mel assim de uma só vez, quantos litros? Oito litros, dez litros. Dez litros, né? Aham. Vou embora a saída daqui, porque nenhum foi picado, mas às vezes na saída... De repente ela aí vem. Elas podem deixar a rede mais perto de casa. Muito bom. Junta com o samba lá, parece que tem lá, é suco de laranja. É pra lá. É pra lá. Quanto é que tá o litro de mel? Tá vinte. Vinte quanto? Eu consigo comer mais mel aqui do que na xírica? Aqui eu consumo mais. Mas melhor não. Hum, mas é muito bom. Vamos lá, eu boto pra lavar. Depois aí... Bora? Estão vindo pra cá, ó. Por causa do cheiro do mel. É. Não diz como é que tem agora no nadador, viu? Tô ligeiro. Portanto, valeu, Leonardo. Vamos pra casa, é distante de casa aqui. Como a gente disse aqui, é um dia da caça, um dia do caçador. Hoje não deu mel, amanhã poderá dar. E assim... Assim verá. E assim verá. Obrigado mesmo. Se inscreva aqui na TV Cultural Estudio Museu, deixa o seu gostei. Compartilhe com seus amigos, comente. Dizer que foi bom demais, apesar da distância e da adrenalina, viu? Dá a sensação de que elas vão correr atrás da gente a qualquer hora. Mas não foi o caso. Pois muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto